A CIDADE NO BRASIL 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 Encontrar na diversidade a essência e a alma do povo brasileiro Fazer da aproximação entre as diferentes manifestações sociais e culturais O ingrediente para fortalecer o diálogo Entre os mais variados segmentos da sociedade Mostrando as riquezas e belezas ainda não disseminadas Teia Nacional da Diversidade 2014 Conhecendo o Brasil em um só lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira vez que Natal recebe a teia Esse encontro das culturas do Brasil todo Qual que é a importância para a cidade e essa recepção? Olha, a cidade de Natal e o Rio Grande do Norte Ele fica muito orgulhoso de estar recebendo um evento desse porte Em especial porque a gente estava há quatro anos sem realizar uma teia Nesse sentido, existia toda uma expectativa De a gente ter suporte suficiente Para receber o Brasil inteiro Mas também para estar conversando e dialogando com esse país E propondo políticas públicas de cultura em nível nacional Então a cidade tem uma rede de ponte de cultura no estado Pequena, mas ela tinha uma energia muito grande para receber todos vocês E nesse sentido a gente está se sentindo com a missão cumprida De a gente ter passado por essa etapa Tanto dos fóruns quanto da teia Dessa mostra de diversidade nas oficinas O fórum indígena, o fórum de matriz africana O encontro de acessibilidade cultural Então a cidade está muito enriquecida A gente pode agradecer a todo o Brasil A todos vocês que vieram aqui Que vocês nos trouxeram muita energia A cidade do sol recebeu mais energia ainda Para a gente agora estar mais fortalecido Quanto país, quanto cultura Que resultados práticos você já pode destacar para a gente Da teia 2014? Olha, e aí a gente sai do local para o global O resultado mais prático disso É a gente ter avançado no sentido de estar lutando para a implantação A aprovação da lei cultura viva O que vai transformar uma política de governo Que está completando 10 anos, que é o programa cultura viva Em uma política de Estado Então a gente soma forças em todo o país E aqui, com a presença do Senado Com a presença dos deputados Da Câmara dos Deputados A gente sai com um compromisso A sociedade civil do Brasil inteiro Para que a gente tenha essa lei Implementada, sancionada Pela Presidente Dilma Ainda esse semestre O tipo de entender a publicidade Que faz com a gente E a necessidade Não é que pudermos elaborar nossos documentos Para poder fazer a nossa cobrança E ter um entendimento entre nós E quando eu falo do entendimento entre nós É que a todos os povos indígenas Poxa tanto que estamos em parte E nós tiramos os dedos de nós Do que vive o alto E o alívio É muito triste O que não Nossa evolução é um cuidado E o nosso trabalho é passado Se deixando da nossa Isso está dentro de cada um de nós E o passando para cada um Nos curumir e o dedo a mim E a dedo a isso Criando Então a importância de cada um Cada guerreiro Cada paché Cada carpinte Cada liderança Então a importância de cada um Ou seja, dá para cada um Música Música Viva a força da Nascible Viva a força dos povos Viva a força dos nossos antem passou Viva a força dos sonhos Viva a força do Nascible Viva a força do Cuentos Viva toda a força que nós vamos cantar. Viva toda a força. 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 Exposições para oficinas, workshops, esse trabalho tem uma dinâmica conjunta muito forte. Música Carlito, nós estamos vendo que os seus quadros têm forte apelo às coisas da natureza. Onde você vai buscar inspiração para comprar os seus quadros? O artesão, ele é por dia assim, ele está mais respirado. Tem dia que faz alguma coisa, outro dia não sai nada. Eu acho que é do artista isso, sabe? Então é isso. A natureza também nos inspira muito, né? A própria natureza, que é onde a gente tira toda a nossa matéria-prima. Às vezes eu olho ali alguma coisa na própria natureza e dali vem, surge alguma coisa, né? Para fazer o quadro, para criar, né? Que tipo de materiais você normalmente usa? Uso muito o buriti. O buriti é a minha matéria-prima principal, que é as molduras, a parte de moldura dos quadros, todos os quadros são de buriti. Para quem não conhece o buriti, o buriti é uma palmeira, tem muito no Tocantins, né? Então nós, artista, o artesão, a gente procura trabalhar o que a natureza oferece. E a nossa natureza lá, ela nos propõe o buriti muito, tem muito, muito, muito lá. Tem também o coco-babassu, que é uma palmeira que eu posso dizer até que tem mais do que o buriti, né? Nas partes mais molhadas oferece o buriti e nas partes mais secas a gente já tem o coco-babassu, né? O coco-babassu é uma outra palmeira. Nessa exposição, além dos seus quadros, tem trabalhos de outros artistas. Gostaria que você falasse um pouco. Sim, nós temos os bonequinhos de jatobá, né? Que é de ananais, fica no norte do Tocantins, que é do artesão, o Antônio. O jatobá também é outro fruto, tá? Que lá é produzido esses bonecos, com a semente do jatobá é feito bijuteria, com a casca do jatobá é feito os bonecos. E com a polpa que envolve a semente é feito uma massa, uma farinha, que é usada como uma vitamina, que coloca no leite e tal também. E além disso também tem obras de capim dourado, né? Isso, sim. Temos vários artesões aqui no estande. O capim dourado, que é a nossa espécie de capim dourado, são peças legítimas, feitas no Jalapão, pelos mumbucanos. Mumbucano é uma comunidade de quilombolas, tá? São peças legítimas vindo de lá, tá? É costurada com a linha da seda do Buriti, também da palha, tá? São, acho que, umas 30 artesãs de lá, e a gente trouxe um pouquinho de cada peça das artesãs para estar vendendo aqui na feira. Qual é o público-alvo do Instituto Ideza? Como que ele trabalha junto à comunidade, além das obras de arte? A gente procura envolver também os jovens, né? Adolescentes, é o público-alvo nosso. Para envolver dentro do ponto de cultura é os adolescentes, né? Aí, com os adolescentes, juntamente com os adolescentes, a gente envolve a comunidade em geral. Temos lá a telinha verde, a telinha verde é um cinema nas pracinhas. Colocamos lá o cinema, e aí, então a gente faz uma propaganda na cidade, ali, chamando toda a comunidade para estar lá e avisando que lá vai ter um filme naquele dia, e colocamos cadeiras, e envolve a comunidade toda, assim, dessa forma. E com artesanato, enfim. Para a gente encerrar, qual a importância de estar mostrando todo esse trabalho do Tocantins, mostrando o estado do Tocantins para os outros participantes da teia? É algo que traz até ansiedade, sabe? Quando está chegando o dia, quando está próximo do dia de vir para cá, a gente deixa até de dormir, sabe? A ansiedade é grande, a expectativa é muito grande também, sabe? E a responsabilidade também de estar aqui, também. E é muito bom, porque já tenho ido em outras feiras, então eu sei o quanto é bom estar se misturando com as pessoas e conhecendo as culturas, os povos, as culturas diferentes. Então, claro que também a gente vem e quer vender os nossos produtos, que eu acho que é uma das ideias de cada um de todos, né? De vender os seus produtos também e chegar lá e poder dividir esses produtos que foram vendidos com os demais artesões, né? Música 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 Qual é o nome da senhora? Maria Maria do que? Maria do que? Maria Maria Rendeira, Maria de Luz, de Lindo Música 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 Faz 73 anos Música 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 E hoje a sala de ensina também, o pessoal da família, como que tem essa tradição? Olha, para a menina dizer, minha família, ninguém quer aprender. Tenho muitos netos, netas, mas ninguém quer aprender. Só tenho uma filha que ela faz alguma coisa, mas não como eu. Música E quanto tempo a senhora leva para fazer uma camiseta? Bem, para fazer uma camiseta dessa, a gente leva mais de um mês, porque isso aqui faz oito pedaços para poder montar a camiseta. Música Tudo é feito, tudo é separado, depois que vai mudando. Música É, faz essa tira, faz mais oito, faz oito. Tanto faz ser o vestido, como a saia. Se a saia quiser ela mais larga, tem que fazer dez tira. Música Como é? Se errar, de repente, a roupa... Bem, se errar, eu mesmo, de mãos todinhas, para tirar o erro. Eu acho muito feio o trabalho errado. E da onde veio essa cultura de fazer isso? Quando eu cheguei no mundo, que comecei a fazer esse trabalho, eu ouvia dizer que esse trabalho veio de construção. Depois eu ouvi dizer também que... Não sei não, estou lembrada. Da Itália. Na Itália tinha também esse trabalho. Mas sempre eu ouvi dizer que veio de Portugal para o Brasil. Aqui está o índice. E muitos cantos. Mas isso aqui está se acabando. Está se acabando. Porque lá, no meu lugar, a tradição está se acabando, que a mocidade não quer mais trabalhar nisso, não. E a sala, você mexe nessa casa mesmo, porque é uma cultura que vai embora? É, enquanto eu for viva e puder trabalhar, eu não deixo se acabar. Mas, quando eu fui embora de uma vez, se acabou. Porque lá não tem mais nem a metade da rendeira que tinha. Não tem. Muitas avoaram a almofada no lixo, deram os birros, venderam. Mas, quando eu tinha um tempinho, estava no meu trabalho. Nunca deixei. E tem, assim, bastante gente que faz isso ainda? Não tem lá, não tem bastante gente que faz isso, não. Tem poucas. Mas, as poucas que tem, trabalham. Trabalham e mandam para mim vender. E a senhora faz isso, como o trabalho mesmo? A senhora faz isso, como o trabalho mesmo? Para a senhora vender? Para sustentar a senhora? Não. Se eu for me sustentar isso aqui, eu morro e fome. Vou lá na sua porta pedir comer. E, agora, nos outros tempos, eu me vestia disso aqui. Trabalhava e comprava minha roupinha, comprava meu calçado disso aqui. Mas, hoje não. Vou esperar por isso aqui, porque demora muito. Lá na minha casa, é o último acesanato. Passa as vezes, na abastação, passa dois, três meses sem aparecer ninguém. Só trabalhando juntas, trabalhando juntas. Passa as vezes, trabalhando juntas, trabalhando juntas, trabalhando juntas. Passa as vezes, trabalhando juntas. Passa as vezes, trabalhando juntas. E aí, Paula, fala para a gente, então, o que você está achando dessa teia? Bom, é a primeira vez que eu participo e eu estou encantada com a diversidade que o nosso Brasil tem. É um país que a gente já sabe que é riquíssimo, mas quando a gente consegue ver artesanatos e culturas de todas as regiões do nosso país, é realmente de se encantar. Eu quero cada vez participar mais em outros lugares do Brasil e aprender com essa cultura tão rica que o país tem. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL estar muito bem e mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, que o Tocantins tem artesãos, tem qualidade e tem produtividade e tem cultura. Aqui nós estamos representados por sete pontos de cultura. Aqui nós temos artesanato, nós temos mídia, nós temos teatro, nós temos a dança, nós temos o meio ambiente, a sustentabilidade. Então, o 3 na web juntou tudo isso, e aí desenvolvemos o e-commerce, o sistema de comércio eletrônico, e esse comércio eletrônico está todo estruturado. Qualquer um que entrar lá, qualquer cliente do Brasil e do mundo, consegue comprar lá dentro com segurança, qualidade e originalidade. É outra coisa que a gente buscou. E como isso? Não pegando o artesão e falando assim, artesão, quanto é esse quadro? É 200. Não, faz por 100 que eu levo 5. Nós não queremos isso. Nós queremos valorizar os produtos dos artesãos. Então, o valor do produto agregado, que está lá em 200, é 200. E a gente agrega um pouquinho da questão operacional e vende esse produto dele. E diretamente, sem nenhum atravessador. Então, o 3 na web tem esse foco e é financiado pela Caixa Colombo. Nós conseguimos um edital, um recurso através de edital, né? Onde a Caixa, assim, no dia que viu o projeto, que foi a nível nacional, e viu o projeto e falou assim, cara, esse projeto de você veio inovador, cara. Todo mundo que apresentava o projeto para a gente era para fazer curso. Todo mundo é produzir, 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 produzir com qualidade, trazendo gente internacional. Já veio gente da Itália, já veio gente da Espanha, já veio gente de todo lado, para dar aquele clean. E aí, o depois? E você vender esse produto que você desenvolveu para o cliente. E chegar lá no cliente de forma justa, que é outro foco também do projeto, porque nós trabalhamos com o preço justo. O preço justo já vem da Europa, já vem do Né. E aqui o Brasil agregou isso, tem um decreto presidencial, né? E o Sebrae implementou isso. O preço justo é o quê? Justo para o artesão, justo para quem está intermediando e justo para o cliente. Então, tudo isso, cara, falando assim, artesão, agora você tem uma ferramenta para levar esse produto lá no cliente de forma sustentável, correta, justa. Que tudo isso aqui é natural, né? Como é que você tira e o que você devolve? Nós devolvemos. E isso é uma política ambiental dentro do Instituto Ideias, que nós estamos trabalhando também, que cada vez que você tira lá do mato, a matéria-prima, nós vamos devolver isso, né? Que lá dentro do Três da Web tem o Nós Plantamos. O Nós Plantamos é o quê? Eu tiro o guriti, vamos ter que criar uma muda de guriti. Ou alguma coisa que agregue esse valor nesse produto que você está fazendo. Então, criamos um viveiro de muda. O nosso primeiro trabalho é lá no Bico do Papagaio, o Nanais, que é 500 mudas de jatobá. Por que 500 mudas de jatobá? A região chegou às multinacionais, plantando, derrubando tudo. São mais de 2 mil alqueires derrubados. Os problemas é o fruto de jatobá. Tem muito? Tem. Tem muito buriti? Tem. Mas nós precisamos preservar isso. Não é porque tem muito que nós vamos degradar e acabar com isso. E isso tudo, pensamos o quê? Vamos começar por a Nanais, que é o boneco de jatobá. 500 mudas, a cada mil cliques lá no Três na Web, nós vamos plantar uma árvore de jatobá. Então, isso se torna sustentável. E aí, vamos depois para o buriti. O capim dourado, existe uma lei estadual, que quem fiscaliza isso é o Naturatins. Então, tem toda a preservação, tem todo o regulamento de colheita. Eu não posso colher de qualquer forma isso. Lá tem uma época certa. Primeiro que está um produto pronto para confeccionar esse produto final que vocês estão vendo aqui. Então, isso tem que estar na época certa, na colheita certa, na data certa. E isso já existe uma lei lá dentro, no Estado Tocantins. E preserva isso, entendeu? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu vou navegar 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 É Lóia É Lóia É Lóia Eu vou pra onde o negro apanhou, mas canta aí, negro na dor Eu vou pegar minha viola, eu vou, eu vou O negro cantador, eu vou, eu vou, eu A negra canta, deita e rola, eu vou, é da senzala do senhor, eu vou, eu vou Vou tocar fogo no vinte e o meu pai, eu vou Aonde o negro apanhou, mas canta aí, negro na dor Vai dançar aí, negro na dor Vai dançar aí, negro na dor Vai dançar aí, negro na dor Nego na dor